A 15ª Conferência Municipal de Assistência Social foi realizada durante toda esta quarta-feira pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Francisco Beltrão. O evento discutiu o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, através do tema Os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Ele é um sistema da política de assistência social que serve para organizar a política. Então ele delimita funções, ele diz o que nós devemos ter e o que compete ou não à assistência. Nesse âmbito também a assistência traça objetivos do município para incluir no SUAS? Sim, na verdade o município executa a política de assistência social dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então sim, vão ser construídas propostas a nível municipal, que o município precisa, e a nível estadual e federal também. Além dos debates para análise e aprovação de propostas, o evento também contou com a palestra da Assistente Social e Mestre em Políticas Públicas, Jacinta Emigui. Ela discutiu o tema com base em cinco eixos, financiamento, controle social, articulação entre segmentos, serviços, programas e projetos, além de benefícios e transferência de renda. De acordo com a palestrante, é preciso pensar em políticas públicas com o repasse de recursos fixos à assistência social. O exemplo que a gente dá, mais ou menos, que são 18 anos que temos os CRAS, que são os mais conhecidos das famílias. Quando iniciou em 2005 os CRAS, vinha para o município, para cada CRAS, R$ 6.200. Hoje, até o ano passado, em vez de aumentar isso, estava vindo em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. Como fazer uma política pública inclusiva com a ausência de recursos financeiros? As propostas levantadas na Conferência Municipal serão levadas para a Conferência Estadual, marcada para o dia 3 de outubro em Cascavel.